Não adianta continuar a votar nos seus candidatos porque o futuro deles na voz de Portugal já está traçado. Já falta muito pouco para que o cantor de cada equipa menos votado pelo público abandone a voz de Portugal. Os seus votos estão agora a ser contados e enquanto são apurados os resultados, vamos dar um último salto à sala vermelha onde o Diogo Beja está acompanhado pelos italianos. Il Volo! O Diogo Beja está acompanhado pelos italianos e o Diogo Beja está acompanhado pelos italianos. Você fala em italiano e nós falamos em português. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Grazie mille. Prego. De nada. E é isto basicamente. Vou tentar falar em meu pior italiano. É melhor falar em inglês. Ok. Nós falamos em inglês. Ok. Eu vou falar em inglês e depois vou traduzir o que vou estar aqui a conversar com o Piero ou com o Ignacio. O Gianluca está na Itália. O Gianluca está na Itália. Por que ele está na Itália? Por causa do clima, certo? Sim. Porque na Itália o clima é um metro. O Ignacio estava a dizer que são 13 graus negativos em algumas partes de Itália. Por isso mesmo é que o Gianluca acabou por não vir a Portugal. Como foi o seu volo para Portugal? Foi ótimo. Nós amamos Lisboa, sabe? Primeiro dia em Lisboa? Primeiro dia. Primeiro dia em Lisboa, sim. Então, o que você viu? É... Before... Belen, Belen, Belen? Or estés de Belen. Ah, Bestés de Belen. E depois... Roja dos Ventos. Dessa? Ah, Roja dos Ventos. Roja dos Ventos. Ok, perto da rí duro, com a briga... Você está vendo as vingas, certo? A tour guiando. Sim. Sim. Eles chegaram hoje, basicamente, é o primeiro dia em Lisboa. A primeira vez em Lisboa e o primeiro dia em Lisboa, o primeiro dia em Portugal... Aproveitaram para ver a zona de Belém, o padrão dos descobrimentos. I know that you already tasted our pastéis de Belém, right? Bacalhau. Bacalhau. Oh, bacalhau. A comida é como a música, é universal, creio eu, não é? Bacalhau. What plates did you eat of bacalhau? Não, bacalhau, não. É simples, bacalhau. But I ate peito de frango. Peito de frango. Very Portuguese. Grilhau. Grilhau. Grão. Grão e peito de frango, são pratos tradicionalmente portugueses e que ligam muito bem um com o outro. Let's talk about music, vamos passar da comida para a música. You won a talent show in Italy also. One of you, right? Gianluca. Gianluca, yes. We met in this talent show, but we didn't know before each other this program. Oh, ok. Then the producer of this program decided to put our voices together. After this program we signed a contract with the Universal Music in LA. We are the first artist that signed a contract directly with the American label. Italy. Isto é uma salva de palmas mesmo, é verdade. Eles conheceram-se num programa italiano chamado... Eu te deixo uma canção, sim, eu te deixo uma canção, sim, eu te deixo uma canção, sim. Eles ganharam, um deles ganhou, neste caso foi o Gianluca, que não pôde vir, e um produtor juntou-os aos três, formou-os e levou-lo, e eles assinaram diretamente com o Universal Music nos Estados Unidos, é a primeira vez que isso acontece. As far as I know, you were also in the States recently, you were in the Jay Leno show, and the Ellen DeGeneres show. American Idol, with it, American Idol, Ellen DeGeneres, Jay Leno, Entourage. We are the world for Haiti, and, yes. There were 80 stars, Celine Dion, Barbara Serres, and everybody was there. You know, we met Celine Dion, and Celine Dion told us, guys, study, study and study, and... Be humble. Ok, eles encontraram a Celine Dion quando estiveram agora recentemente nos Estados Unidos, estiveram em todos os talk shows mais conhecidos, conheceram a Celine Dion, que disse para eles estudarem, estudarem, neste caso, trabalharem, e acima tudo de serem humildes, não é? And now the voice of Portugal, yes, the best part! Yeah, the best part, the biggest artist, yes, congratulation, guys. Do you have an advice for these guys, because they are in a talent show, like? Yes, so, our goal has always been that bring our emotion to the people, and let them understand the people that music is not business, but music is feeling, and music is emotion. Let me just ask you, because I have to talk to them also, to sing a little for us, ok? A cappella? Is it possible? A cappella? O sole, o sole, o sole mio, sta in fronte a te, sta in fronte a te, sta in fronte a te. A cappella? Foi, 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 molto, molto buono, molto buono, grazie. Thank you. In Italy, Katsuyo. But we will talk later, ok? Bom, com quem é que eu vou falar rapidamente, tenho pouco tempo. Vamos ver a Joana Garcia, que está aqui na ponta, pode ser? Joana, diz aqui a alguém, se a Joana não ganhar, eu mato alguém, portanto... Por favor, não façam isso. É perigosíssimo. E depois há alguém que diz, não aprecio a Lana Del Rey, mas a Joaninha esteve, esteve tão bem, ela é sem dúvida a minha preferida. Obrigada, muito obrigada. Foi difícil pegar numa canção que não é assim tão conhecida com tu? Inicialmente, como eu não conhecia, eu tive de trabalhá-la muito bem, mas gostei imenso de tentar esta música, e espero que as pessoas lá em casa tenham gostado também, eu tentei dar o meu melhor. Acho que foi bom nos comprimirmos aqui um pouco, e estar a conversar com o Zilvolo, e também um bocadinho com eles. Boa sorte para todos, parabéns aos que foram a salvos pelos mentores, e na próxima semana encontramos cá, eu e mais oito que vão estar aqui. Até para a semana, Catarina. Beijinhos. Bachi, bachi.